E o Dicas New Way de hoje está aqui numa boutique muito bacana, coisa realmente muito linda aqui na São José, esquina com a Conde Afonso Celso, a Filomena e o Sidney vai entrevistar as duas irmãs nada parecidas, mas são excelentes pessoas realmente, empresárias, a Vanessa e a Patrícia para passar uma dica para você, principalmente para você que está no varejo, então criatividade é o morte da vez, não é isso aí Sidney? É isso mesmo Moreno, inclusive nós estamos aqui na Filomena, que é um cliente da New Way para mostrar o que é empreendedorismo, nessa época de crise, o pessoal só fala em crise, aliás né Moreno, nós gravamos vários depoimentos, como sair da crise, quem assiste a gente sabe disso, e a Filomena é um exemplo desse, de como sair da crise, de como empreender, e melhor que isso, provar o que é foco no cliente, então eu estou aqui com a Vanessa, estou aqui com a Patrícia, nós vamos bater um papo rápido com elas, para provar para esse pessoal, como que você pode, não só sair da crise, mas ter foco no cliente, a gente falou isso várias vezes, o cliente, ter foco no cliente, como vender melhor e principalmente como fidelizá-lo, como atendê-lo bem. Então, Patrícia, diz para a gente qual é o segredo que vocês têm para fidelizar tão bem o cliente. Acho que além da simpatia, de atender bem, receber bem o cliente, receber, conversar, saber o que ele quer. Isso é muito importante, né? A gente sabe que a estrutura da loja, ela tem todos os quesitos, né? De uma loja perfeita, de estacionamento e tal, mas isso não é o diferencial. Esse é o interessante, essa é a dica que eu queria passar para vocês. Independente de tudo, o foco está no cliente. Como é que é atender bem um cliente para você, Vanessa? Bom, atender bem o cliente, primeiro receber, ser simpática, você entender o que o cliente está querendo, você tentar ajudar o cliente, não deixar o cliente entrar e sair em vão, sem saber o que ele veio procurar, sem saber o objetivo dele. Assim, deixar o cliente à vontade e você saber o que o cliente veio procurar na sua loja. Isso é interessante, né? Então, a gente acabou de ver que o diferencial está no atendimento, está na fidelização do cliente. Hoje, gente, para você ter um diferencial, principalmente no varejo, de lidar com as pessoas, você tem que ser diferente, você tem que ser criativo. E o DNA, como o Moreno já disse da filofrenia, é diferente, porque elas são irmãs e não se parecem. Isso é fantástico. Como a loja, a estrutura, a New Way veio ajudar nesse aporte. Por quê? Pelo sucesso que elas estão tendo de se relacionar com o cliente. Então, eu gostaria, assim, de deixar bem resumidamente a dica para vocês, que independente do produto que você tenha, independente da estrutura que você tenha, o importante é o tratamento que você dá ao seu cliente. É a forma como você se relaciona com ele. Esse é o DNA da Filomena, além da estrutura e do bom gosto das meninas, é visível isso, mas essa é a dica, New Way. Quero agradecer, porque, olha, vou falar um segredinho aqui, viu, Moreno? A gente teve que trancar a loja e parar para poder fazer a matéria, que senão a gente não ia conseguir, porque elas estavam, sabe, fazendo o quê? Dando atenção para o cliente. Valeu!